O que é o trabalho de estudante? O que é o trabalho de estudante? É obrigatório o uso do avião nesse modo, nesse momento. Então, isso é um desenvolvimento que nós sabemos, vem de lá em 1927. E de lá para cá nós tivemos 126 empresas aéreas que efetivamente operaram linhas aéreas, sejam em poucos meses ou em muitos anos. Mas o número é muito expressivo. Não se consegue um material desse tipo, um belo dia indo-se a uma biblioteca ou alguma coisa do tipo para isso. É preciso ir acrescentando no dia a dia, pesquisando, ouvindo pessoas, analisando e ao longo de muitos anos a gente consegue um resultado desse.